Sítios não se resume apenas a um espaço confortável e elegante. Sítios alia a sobriedade do decor e o romantismo do ambiente, ao requinte da gastronomia e aos sabores tradicionais. Espaço único com iluminação suave indicada para jantar romântico, de negócios ou agradável convívio entre amigos. A grande variedade de carnes, peixes e o fresquíssimo marisco são obrigatórios à mesa. Irresistíveis são igualmente as sobremesas, delícias de uma cozinha única na região. De verão, a esplanada remete todos estes sabores e prazeres para o ar livre.